E é em nome do progresso, em nome da riqueza nacional, que se mata a gente. Se mata a gente, em nome de divisas, nós precisamos de divisas, é que se mata a gente, porque o índio no sul do Brasil foi trucidado, não teve a chance de se misturar, foi arrasado, fiz de todas as maneiras, por todos os processos, os métodos mais requintados de exterminar índios, isso é um fato histórico. Há episódios na abertura do Paraná, São Paulo, onde se matou índios com roupa de varioloso, mandava-se de presente roupa de doentes de varíola para contaminar os índios. E a cobiça, a voracidade, a ambição, continua matando índios. Nesta hora nós estamos conversando aqui, alguém deve estar matando um índio. É que nós vamos saber muito mais tarde, porque o índio já está morto. O depoente informa, ainda, que quando participou, os índios Assurini, vírgula, eram eles em número de cento e vinte. Nós tínhamos várias razões. A primeira, talvez a mais importante, para mim, talvez tenha pesado isso para mim, foram alguns contatos que eu tive com o médico sanitarista Noel Nútil, a quem eu tive o prazer de oferecer uma medalha dos direitos humanos, quando fazendo parte da Bnei Brito Internacional, que reconheceu aqui, no doutor Noel Nútil, a figura que deveria, naquele ano, receber a medalha dos direitos humanos. Outras razões ainda, irmão, e muito importantes, eram as denúncias que a Câmara recebia diariamente. Exatamente, em diversos setores da vida nacional, denúncias que falavam da invasão destas terras e o roubo de madeiras nobres, como o Mognon e outras. Porque nós estávamos exatamente na época em que estavam se formando estas, a Sudã, a Sudene e outros órgãos, que ofereciam algumas facilidades e até recursos, dinheiro, para que se fizessem projetos das mais diferentes áreas, agricultura, industrial, enfim. Então, havia interesse de pessoas de se apossarem de terras e conseguirem. E isso foi, assim, um volume muito grande. Milhares de hectares foram conseguidos e foram feitas escrituras falsas. Nós tínhamos denúncias de que grandes propriedades de terras teriam matado os índios para se apossarem das terras, usando, assim, meios mais ilícitos. Os invasores que estão vendendo as terras do índio, o senhor tem reclamado com o chefe do posto? Tem, tem. Qual é a resposta dele? Olha, esse, nesse mês passado, eu falei para ele. Agora ele ia para lá, para falar. Aí depois, quando ele volta, me deu uma resposta. Esse, eu estou esperando até o dia de hoje. Quanto tempo faz? Paz, está com um mês. Está com um mês. De primeira, dos antigos, tiraram o terreno. É aí, olha, na TV, o Zaú, o Vieira, o Lava Saco, o Santa Maria. O lugar era grande. Mas agora que nós estamos pedindo, no jeito que nós estamos poucas, já está pouquinha mesmo, mas assim mesmo, nós queremos que ele mande para tirar o terreno. Para ver se nós vamos descansar. Porque o Chica e o fazendeiro estão fazendo muito para nós. quer acabar, e ele fala todo dia, e arrasar nós. Nós não podemos sair aqui, porque aqui, esse é que é nosso lugar. Mas ele está falando, ele vai botar nós lá no Rio do Sono. No Rio do Sono, e não é lugar. Era muito índia. Foi botar lá no Rio do Sono, e está morrendo. E está morrendo, está morrendo. Agora, quem nasceu aqui, quem se criou aqui, nosso lugar, ele pode até falar. Mas não pode. Ele não pode. Com nós, olha, o Deus do céu, que manda, aonde o índio vai ficar, é aí. É nesse jeito que nós estamos ficando aqui. Nós não podemos sair mesmo aqui. Não sei, não sei se é governo, não sei se é servo, não sei se é povo do Tocantin, povo do Miracema. O Tocantin é nosso tapero velho, dos antigos. E no tempo que governo, o padre amansou o índio de primeira. Ainda hoje, tem pé da igreja aí, olha. Fazendeiro por aqui, ele não gosta, não está gostando ainda. É assim, não está gostando. Por isso que vai fazer muito fuxico do índio, os fazendeiros. Diz que não vai tirar terreno para nós. Diz que nós, o servo governo, diz que bota nós lá no Rio do Sono. De primeiro, o índio saiu lá do Gurgui. Morreu quase tudo, lá no Rio do Sono. Quando nós vamos sair, é mesmo que gado. O gado, quando o fazendeiro vai tirar no outro lugar, vai morrer muito, não é? É assim. Bem assim é índio também. Nós pedimos à Câmara que contratasse um antropólogo de nome Olímpio Certo. Você se recorda dele. Olímpio era da faculdade de filosofia, concluído de antropologia, etnologia, não é? E nós pedimos a ele que fizesse. Ele disse, olha, aqui já tivemos no Congresso, eu tenho aqui o dado, nós já tivemos no Congresso várias comissões parlamentares de inquérito para tratar desse mesmo assunto. E nossa proposta, quando nos convidaram para contribuir com a CPI, assessorando os deputados, foi que nós quebrássemos a rotina e a CPI não se resumisse à coleta de depoimentos no Congresso, mas que ela fosse as áreas indígenas, fosse ver de perto os povos indígenas e tomasse contato com uma realidade que para eles era uma abstração. Segundo Olímpio Serra, era fundamental que nós víssemos do que estávamos tratando, que nós pudéssemos perguntar aos depoentes aquilo que nós vimos, não é? Porque muita coisa não seria trazida à comissão. E realmente havia grupos, grupos financeiros muito fortes que obstaculizavam a vinda, criavam todas as dificuldades e a gente não encontrava mais as pessoas que a gente queria convidar ou convocar. Indo lá, nós pessoalmente sabíamos do que estávamos falando. O trabalho de investigação da Comissão Parlamentar de Inquérito exigiu deslocamento para pontos remotos e isolados. Foram utilizados precários meios de locomoção. Foi o caso da visita à aldeia dos índios Xicrim, no sul do Pará. Os índios da família dos Kayapó estavam recém-contactados. e já sofriam forte pressão pela presença em seu território de gateiros, caçadores de peles. No dia 20 de setembro de 1968, a CPI partiu de Brasília para a sua primeira viagem às áreas do Tocantins, Pará e Maranhão. Foram visitadas as áreas indígenas dos povos Xerente, Apinaé, Xicrim, Parcatejê, Gavião do Tocantins, Canelas e Guajajaras. Nós só fizemos duas viagens, uma na área do Tocantins, sem sequer imaginar que pouco tempo depois iríamos ter seriíssimos problemas com barragens e com projeto de transamazônica, embora tivéssemos tido contato com uma cena das mais contundentes. Eu acredito naquele período que foi a abertura da P.A. 70, cortando ao meio a aldeia dos Parcatejê, os Gaviões do Tocantins. Trágico. Terrível. Nós tivemos a oportunidade de conviver com o fim de mundo. Aquilo, para os Parcatejê, era uma desarrumação total do seu cosmos, do seu mundo. Felizmente, eles foram capazes de sobreviver àquilo, de resistirem àquilo e manter a sua sociedade. Mas foi uma agressão inominável. Foram momentos de tragédia que nós vimos e continuamos, acho que ao longo de toda a viagem, a ver menos ou mais. Uma delas, também inesquecível, foi nós termos ido a um território, Bajajara, que é um povo tupi, para estar com os Canela, lá do Maranhão, que haviam sido expulso do seu território por um massacre de coronéis regionais. Nós tivemos com ele, felizmente, aquilo deu início a um regresso a um povo que estava em diáspora em função da violência. Havia sido extinto o serviço de proteção, por diversos fatores, várias razões. E, em 67, haviam criado a FUNAI. Nesse momento que surge a ideia da CPI, ela nos parece um caminho bem interessante para que pudéssemos influenciar na estruturação desse órgão, nos programas que ele viesse a desenvolver, levando em conta esses fatores que já eram bastante diversos do que tinha sido no início do século, com a criação do serviço de proteção aos índios. Olha, o plano de viagem seria uma cobertura de várias regiões do Brasil, onde a população indígena, os povos indígenas, tinham interesses em jogo. Aí fizemos essa primeira ao Tocantins, fizemos uma segunda ao Rio Grande do Sul, que foi exemplar, porque nós vimos que as elites políticas do Brasil, fossem de esquerda ou de direita, não levavam em consideração os povos indígenas, mas nós tivemos contato no Rio Grande do Sul com uma trágica reforma agrária feita em território do povo caingão. Acabamos de voltar de uma viagem que fizemos ao Maranhão, ao norte de Goiás e ao sul do Pará. E, infelizmente, ficamos estarecidos com as imagens que recolhemos daquelas irregularidades. Se V. Ex. no seu relatório demonstra a redução das populações indigenistas nos todos indígenas do seu Estado, nós podemos informar a V. Ex. que no norte do país, no nordeste deste país, as reduções foram muito maiores. onde nós deveríamos ter cadastrados, por exemplo, 5 mil índios, nós encontramos uma centena, se tanto, e todos morrendo, morrendo a amíngua, encurralados, cercados pelos invasores, que limitam, inclusive, a capacidade de caça e pesca. Em que situação se encontram as terras dos índios no Estado do Rio Grande do Sul? É difícil, senhor deputado, investigar certas questões, porque ninguém tem interesse especial, infelizmente, em contar a verdade. Índio escorraçado, passando fome, frio, sofrendo doenças, e aos poucos, sem chamar atenção, centenas e centenas e centenas de índios desapareceram, sem que se saiba como e ouro. Na V. Exª, sabe o que aconteceu com o torno de Serrinha? A extinção do torno de Serrinha se deve à ação expoliativa do governo do Estado e dos intrusos. Serrinha é um exemplo da incúria e do despreparo dos políticos que atenderam o problema indígena no Rio Grande do Sul. Serrinha perdeu mais de 6 mil hectares da sua área para uma colonização estadual. E lá, o presidente da Assembleia disse, olha, eu coloquei à disposição da comissão para que acompanhe, não só acompanhe, mas que mostre, está aqui o deputado Plínio Dutra, que foi o relator da nossa CPI aqui na Assembleia Legislativa, e nós acabamos de aprovar o parecer dele. Então, ele acabou de visitar e eu acredito que ele seria um guia, além de tudo, um guia muito importante para acompanhar a comissão. Então, nós imediatamente aceitamos essa gentileza do presidente da Assembleia, Gaúcha, e o deputado Plínio Dutra nos acompanhou realmente e qual não era a surpresa dele quando chegávamos a um lugar que ele tinha acabado de visitar e ele dizia, eu acho que já não existe tordo nenhum, porque tinha sumido assim, como por mágica, toda uma tribo, todo um tordo indígena. o que nós nos lembramos é que, conversávamos há pouco sobre isso, é que não nos localizamos. Nós sabíamos que o Instituto de Terras do Rio Grande do Sul tinha feito um loteamento do território deles e o próprio Instituto tinha embarcado num caminhão e largado numa estrada no Rio Grande do Sul. e isso nós não conseguimos localizar, apesar da preocupação e do autoconhecimento que tinha da região o deputado estadual Plínio Dutra, que nos acompanhou nessa viagem, dando uma assessoria à CPI inestimável, mas não conseguimos localizar. localizamos apenas os de Ventarra, que tinham sido também expulsos para que houvesse um loteamento das suas terras. Sr. Pedro Silveira, o senhor podia contar a história do todo Ventarra? O chefe lá da escritura disse que aqui para nós, aqui no setor, não serve mais, porque aqui os colonos estão se queixando, porque tem muita gente que não tem terra, eles querem colonizar, para essa gente que não tem terra, curibiram nós plantar, que podia ficar, mas não mexer em pedaço de gás de vassoura. Mas nós aguentemos ainda, sofrendo assim, falando com um, falando com o outro, mexendo com tudo quanto a autoridade, mas quando é para o fim, tudo virou por cima de nós, quando foi um belo dia, levaram tudo nós, de caminhão, nós já era voltamos em 114, de 168, voltamos em 114 ali. E os outros? Os outros ficaram estraviados para os colonos, trabalhando para um colono e para outro, mas eles vinham vindo. Morreu muita gente? Morreu muita gente, depois matam, as colonhas, os garfondos, os colonos, não tinha recurso, ninguém atendia. Então nós se acampemos embaixo daqueles baracão. e quando foi um belo dia, veio os caminhões aí de Richim, tá? Um pessoal de martelo. Tinha polícia, né? Pois é, estava a polícia cuidando os outros, despregar a casa. E quando desmancharam tudo as casas, aí botaram nós em cima dos caminhões e fomos embora. Isso é uma perseguição. Agora, se perseguissem, ativo, vai lá ainda mais. Nós? Então antes pegasse tudo e fizesse um fogo aí, mas queimasse tudo, era melhor, né? Ficará, fazer sofrer um mundo de criancinha aí para a estrada. E o senhor? Foi ao Rio, não é? Aham. Tanto sofrimento que eu passei naquela viagem, tomando chuva. Às vezes a gente não acha um incômodo, né? Pessoa boa. Às vezes acha, né? Às vezes não acha, então a gente pode no tempo, né? E ali foi, 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 foi de gravadinho, cheguei em Rio. Daí, quando eles tiraram a nossa desada da ventara, né? Digo, como é a horda do governo, como é que é? Digo, que não é a horda do governo. Isso aí, a fundação do Porto Alegre tem que resolver isso, causa. Certo? Entreguei lá a carta, né? Quanto tempo o senhor Antônio? Sete meses. Nós queremos a nossa reserva de horda, né? Isso é uma tradição colonial no Brasil, né? Sempre os territórios indígenas foram aproveitados como fonte de renda para a sociedade colonial e, posteriormente, para os brasileiros ao longo do século XIX e o século XX. Mesmo tendo criado o serviço de horda, prestou inestimável o serviço e, sem dúvida, começou a combater o simples genocídio, né? Fosse por bacamartes e espingardas, ou fosse por envenenamento, ou fosse por abandono. Mas, na medida que ele se organizou e que passou a demarcar territórios indígenas, ele entrou em conflito com as frentes de expansão e resolveram esses conflitos cedendo os recursos naturais dos territórios indígenas para a exploração de terceiros dessas frentes. E surgiu essa figura do arrendamento com a desculpa de que os recursos financeiros obtidos desse arrendamento fossem de exploração de recursos naturais, fossem do território para partes do território para a plantação, que isso encorpasse o orçamento minguado do serviço de mim. Essa prática se instalou no serviço e foi uma das grandes razões dele ter sido extinto, porque favorecia a corrupção. Todo o sistema de arrendamento foi corrupto do começo ao fim. Nesse posto Paulinho de Almeida, aí pelo norte do Rio Grande do Sul, nós chegamos no momento em que a justificativa do arrendamento estava óbvia. Eram os índios em fila para irem comer um mingau com charque, uma polenta com charque. como se eles precisassem desse tipo de história. Foram reduzidos a um bando de miseráveis a depender da agência de Estado para se alimentar. E isso sustentado pelo arrendamento dos seus recursos naturais e das suas terras agricultadas, das melhores partes. Há diversos índios agredidos, mutilados, feridos, e mortos. Crimes das naturezas se acumulam mesmo em Nonoai. Eu tenho até uma fotografia muito sugestiva aqui. Por questão de terras lá, foi agredido e morto a pedrada. É um símbolo, símbolo da opressão extrema que sofre o índio. O irremediável é a morte. Por mais que tivessem dito, por mais que tivessem escrito, por mais que tivessem recomendado que nós iríamos encontrar esses Estados Unidos de coisas, eu não imaginei que o ser humano pudesse ser parceiro, pudesse ver com esta omissão e com esta negligência e pudesse saber e não tomar uma providência disso que estava acontecendo com a nossa gente. E realmente eu nunca me conformei, eu nunca me conformei. Eu até faço uma convicção para vocês, teria talvez preferido jamais ter participado disso. Porque aí eu podia ouvir e duvidar. Hoje eu não posso mais duvidar. Isso é muito importante, foi muito importante na minha vida, porque às vezes a gente vivendo na dúvida se sente mais feliz do que vivendo na certeza do infortúnio, na certeza da impossibilidade, porque sabe, são coisas, o que aconteceu foi morte, o que aconteceu foi irreversível. Por mais que então em providência hoje nós perdemos 34 anos e quantos anos para tomar alguma providência? Então quantas vidas foram ceifadas, quantas coisas aconteceram, quanta injustiça se cometeu e quanta injustiça enchendo os bolsos de dezenas e dezenas de pessoas sem caráter que hoje estão aí figurando as altas estrelas do país no mundo econômico, no mundo político, enfim, nas diversas áreas e nos diversos estágios da vida nacional. Nesta hora nós estamos conversando aqui, alguém deve estar matando o índio. É que nós vamos saber muito mais tarde, porque o índio já está morto. É a cubiça da terra, a cubiça do subsolo e a cubiça das riquezas naturais. E o remédio para isso? É evidentemente um vício de estrutura econômica. Enquanto nós não fizermos realmente uma reforma agrária, enquanto terra por objeto de mercadoria e especulação, vai se matar índio para vender terra. E não só índio, se matará também esse temor que todos conhecem os casos, o próprio camponês pobre perde as suas terras. Eu acho que não adianta punir um pobre diabo o crime não interessa o homem que mata o índio. Se os senhores quiserem saber a quem interessa o crime, vão ver quem é que detém as terras do índio, quem é o dono da terra, atual. Então vejamos, se os senhores têm força para resolver esse problema. A CPI foi vítima do AIS, sim. A maior parte dos parlamentares foi cassado. A última reunião foi no 20 de novembro, aliás, um dia singular, em razão de zumbi, depoimento do doutor Noel Nútil. E pronto, foi o último depoimento que a CPI colheu em dezembro, os deputados Marcos Kerstman, Feliciano e outros foram cassados, não havia como ela prosseguir. Nós falávamos das perspectivas futuras, falávamos de que essa questão política tem que ser uma questão efetivamente política, discutida por todos, e que o Estado se aparelhe melhor para tratar desse assunto, para tratar dessa dificuldade que o país vem tendo desde os anos 500 a se tomar como um país plural, um país que absorveu uma massa de africanos em diáspora forçada, mas que aqui se situaram com gente da terra e criaram também situações de diferença como essas que são chamadas hoje de remanescentes de quilombo, que também são povos que por autoexclusão deixaram de ter contato com a sociedade, seguramente por não concordarem com a violência com que eram tratados. do mesmo modo os índios, que é uma tragédia em sequência. Acredito que a maneira de cortar essa permanência e continuidade de práticas colonizadoras seria o país repensar a si mesmo e como dizia Roberto Cardoso de Oliveira nesse texto do final dos anos 70, termos um ministério das relações interiores. Nós temos um ministério das relações interiores para tratar com povos que nada tem a ver com o nosso território, com a nossa gente. Vamos criar um ministério das relações interiores para ver se avançamos no que queremos de um país democrático, de um país que seja efetivamente plural e que dê oportunidades iguais a todos os cidadãos que nele estão a despeito das suas diferenças. e em Amém. Amém.